Oi, pessoal! Então, eu já vim aqui ensinar pra vocês, né, essa florzinha aqui, ó, pra tá fazendo a aplicação. E hoje eu vou ensinar pra vocês aqui a fazer a folhinha pra tá colocando na aplicação também dessa florzinha aqui. Ou pra tá colocando nessa florzinha aqui que eu vou ensinar depois pra vocês também, tá bom? Aqui com passo a passo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tô usando esse barbante aqui 6, tá? Ele é milano, ele é mescladinho, mas você pode fazer com outro verdinho aí que você tiver, não precisa ser o mesclado, tá? E vou usar aqui a agulha 3.5mm. Então, agora aqui, pessoal, ó, eu vou iniciar fazendo o círculo mágico, tá? Vou vir aqui, ó, pegar a laçadinha, viro aqui, pego o fio e aqui, ó, eu já faço uma correntinha, tá? Vou subir mais uma correntinha, laçada, venho aqui no círculo mágico, vou fazer um ponto alto aqui dentro. Laçada aqui dentro, faço mais um ponto alto aqui dentro. Duas laçadas, venho aqui dentro e vou fazer um ponto alto duplo, tá? Então, aqui eu tiro uma laçada, duas laçadas e três. Novamente, duas voltinhas aqui na agulha, venho no círculo mágico, vou aqui, ó, tiro duas laçadas, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas novamente. Então, aqui a gente tem a metade da nossa folha, tá? Vou subir uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui, ó, em cima do ponto, vou pegar essas duas alcinhas e vou fazer aqui o pontinho pico. E ele vai ficar assim, ó, com essa pontinha, tá? Agora, eu vou repetir do lado de cá tudo que eu tenho do lado de cá, tá? Então, ó, duas voltas, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto duplo novamente, ó, duas laçadas, tiro duas e tiro duas, tá? Duas voltinhas na agulha, venho aqui, ó, tiro duas laçadas, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas novamente. Agora, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou vir aqui no círculo mágico e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó, venho aqui. Faço um ponto baixíssimo, ó. Já solto aqui a minha laçada, tá? Deixa eu cortar aqui meu fio. Cortei aqui. Então, esse fio aqui, ó, que a gente vai fechar aqui a nossa laçadinha, né? Eu já vou passar ele aqui, ó. Formando aqui o nozinho aqui, ó. E eu vou passar ele aqui dentro do círculo mágico, ó. Tá? Vou segurar ele ali. E aqui, agora, eu vou fechar o meu círculo mágico. Ó, vou puxar aqui. E o meu fio, ó, notem que ele tá ali dentro, tá? Ó. Vou puxar bem aqui. E aquele fio, ó, aquele nozinho, tá vendo? Ó, eu puxo ele aqui pra dentro, ó. Viu? Ó. Ele ficou bem ali dentro. Agora, aqui atrás, eu vou vir aqui e vou fazer dois nozinhos aqui também pra ficar bem arrematado aqui, tá? E ele ficou escondidinho aqui, ó. E aí, a gente arruma a nossa folhinha, tá vendo? Aí, aqui, agora, é só a gente cortar. Esse excessozinho de fio. E tá prontinho aqui, ó, a nossa folhinha, tá bom? E aí, dá pra vocês, ó, colocarem com essa ou com a outra também, ó. Que fica bem bonita também, tá bom? Então, depois vocês falam aí pra mim o que vocês acharam desse modelinho de folhinha. Se vocês gostaram, tá? Deixe o seu comentário e deixe o seu coraçãozinho aí pra mim. Beijos! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto